Pai, Senhor, amado amigo, vamos ter terminado a sequeira, dia 3 de janeiro de 2023, na quarta-feira, para poder estar missionária para Deus. Porque Deus é o nosso refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente na angústia. Se alguém está entre Jesus, se torna uma nova criatura transformada. A sua revés se passou, e é isso que tudo se torna novo. Porque, amigo, Deus abençoe, Pai, Senhor, Deus é contigo. Aleluia. Aleluia.